Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês aí uma gameplay da Desert Eagle Dragon Predador Que é a Desert VIP aí Já queria pedir desculpa aí pela demora Já era pra eu ter trazido essa gameplay aí há muito tempo Mas pros que acompanham eu já tenho uma gameplay com essa arma Mas ela saiu agora no Crossfire Então eu tô trazendo outra aí E... opa, toma aqui bala E o seguinte Já queria deixar minhas considerações aqui dessa arma Essa arma, sinceramente, eu achei uma Desert, uma pistola normal Com essa faquinha A faquinha, o alcance da faquinha eu achei muito baixo Você tem que tá bem colado no cara pra conseguir matar A grande vantagem dessa faquinha é quando você troca a arma que você tá colado no cara Você já dá uma facada nele Entendeu? Já é uma vantagem Você já tira muito HP aí do cara É... de primeira já Vamos tentar fazer um frag legal aí Os kills legais aí Ela é boa pra dar HS Não adianta tentar atirar no peito, ó Você tem que tentar atirar na cabeça No peito No peito não tira quase nada E eu tô opinando muito Ó o moleque querendo dropar a... Que eu dropa a Desert Tô opinando muito Meu mouse tá ruim Quem acompanha a page sabe aí Eu até botei umas fotos dele lá E... Não tá legal Sinceramente não tá legal Eu tenho que apertar bem mais forte O botão da esquerda que é o de atirar Quando eu aperto a mira sai Ou seja, atrapalha muito a jogabilidade Porque eu tenho que apertar mais forte Pra poder funcionar E quando eu aperto um pouco mais forte Como eu não sou acostumado A mira sai do local, entendeu? E fica muito ruim de jogar dessa forma Mas... Tamo correndo atrás Eu não tô deixando de trazer vídeo Por causa disso Eu vou tentar resolver Se eu não resolver Eu vou ter que comprar outro mouse Opa Peguei Pera aí Ah, caramba Vou ter que comprar outro mouse Se isso não der certo Mas... Vamos tentar fazer o que dá aí Vamos tentar continuar trazendo gameplay aí Como vocês gostam aí Todos os dias Trazer partidas aí Todos os dias E espero conseguir fazer isso aí Beleza? De antemão Já queria pedir a você Que você avaliasse o vídeo Deixasse um likezinho aí Maroto aí Pra fortalecer Já pra ajudar a gente aí Eu sei que eu não fui um dos primeiros A trazer aí A... A gameplay Eu acho que você já tá enjoado De ver vídeo de... De desert Mas... Como muita gente tava pedindo Lá nos comentários Traz o vídeo da desert Traz o vídeo da desert Eu resolvi trazer Porque na realidade O canal Só funciona Por causa de vocês Como todo mundo já sabe Beleza? Vamos lá Vamos... Vamos correr atrás Tamo... Tamo pegando aí Quase 40k de inscritos Já tamo com 37 E um pouquinho Se eu não me engano 37 mil E vamos pro foco Vamos pra nossa meta aí Que é... Que é pegar esses 50k aí Até a virada do ano Tô achando meio difícil Mas vamos trabalhar pra isso Vamos correr atrás Vamos lá Vamos se concentrar aqui Caramba Eu tô pinando demais Cara Eu sou muito ruim de pistola Eu não consigo... Jogar bem Porque eu penso De longe Pistola não é a mesma coisa De um rifle E eu penso que é a mesma coisa Toma 3 Será que vai rolar um multi-kill? Gosto quando sai multi-kill Caraca Peraí Peguei um Ixi Fui atirar no outro cara Olha ó Tá vendo ó O alcance da faquinha Não é a mesma coisa Se fosse Se fosse uma arma branca Eu tinha alcançado ali ó Tá pensou? Acerta um drop Dessa distância aqui No cara ali Ó moleque Pega Boa Caraca Já queria mandar um salve aí Pra galera da Da assalante Eu nem visto Salve pro Giovanni Os carinha aí Que tão mandando mensagem Aí no chat É muito difícil Galera Responder No final da partida Eu mando salve pra todo mundo É muito difícil Responder jogando Cada um por si E gravando Salve pro HT ABC Dino É nóis mano Tamo junto aí Não é porque a gente Não queira Responder Porque é muito ruim Responder chat Cada um por si Não tem como Principalmente se você Tiver gravando Tá querendo fazer um frag da hora Mas Todo mundo salva aí Todo mundo junto Vamo lá Vamo fazer uns multi kill Aqui nessa parada Dois Caraca Ó Eu vou atirar A mira sai Cara Salve aí pro Capone MCB Capone Tamo junto mano Eu vou atirar Pode prestar atenção A mira tá no moleque lá Ó Quando eu atiro Às vezes Eu boto tanta força Pra atirar Que a mira sai Entendeu É chatão Cara Eu não Mas fazer o que né Tem que continuar gravando O foco é O canal Opa Peguei Moleque Quem me dá ali um drop Já tomou ali no caneco Opa Cinco hein Lesk Corre Corre Vai 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 Ah Deu tempo não Cara Acabou A era multi kill Bora lá Bora lá Bora lá Vamos ver se a gente Saiu multi kill Aqui Bora Cara Eu sou muito Lerdão De pistola Ó Quatro caras ali Brigando ali Um nas costas Do outro ali E eu não matei Ninguém É tenso Toma Yuri Salve aí pro Yuri Tá na sala É nozes É nozes Yuri Salve pro Bruno Safadex Também Caraca Olha as pinadas Cara Pensa hein Olha Eu começo a me desesperar Cara Eu começo a me desesperar Jogando com pistola Sei lá Começa a tentar acertar Desesperadamente Começa a pinar demais E acaba que não mata nada O pior de tudo é Ah caraca Moleque Tá bom Vou descontar hein Olha o tanto de tiro Cara Quero só saber Quanto que eu tirei Tem Tima balitas Quanto eu tirei de HP Daquele cara Com as quatro balas Ó 86 De longe É foda né Bora Boa Opa Opa filhão Digite não que senão você se lasca todinho Aguenta lá Suat Caraca Tá foda Parei de matar Sessenta aqui em Sessenta aqui em cinco minutos Dava pra fechar Sem kill Cara Bora fechar sem kill Nessa parada Já tá com uns trinta segundos Que eu parei de matar Já dá pra chegar em 100 kill Já dava né Não sei agora Mas vamos lá Vamos Peguei Vai vai pra cima dele Olha o nas costas Nas costas Se esconde Não deu tempo Caraca Olha Olha Faquinha Era pra ter Peguei A faquinha Toma Até que Enfim Peguei Salve Jack Delta Morreu na faquinha É nóis É nóis Jack Delta Caraca Tá tenso Tá tenso Tá difícil Matar Parei de matá-la Eles Parei de matar Pega ele Pega ele Deixa eu fugir Não Ah Caraca 50 de HP Man Moleque Que é imortal Faquinha Também De cortar pão Aí Bem curtinha É osso Cadê Cadê Ah Desgramido Cadê O desgramido Aqui Pula Aqui Ixi Cadê O moleque Passou Aqui Moleque Aqui Tá O bicho Piruleto Aqui Passando Aqui Pulando Nas minhas Costas Vem Mais um Aqui Quer ver Ah Mataram Cadê Por que Que matou Ele Bruno Tá Vesgo Vesgo I Errei Se falar De vezgo Errei Ali A bala Ô Moleque Ah Ia tomar Na facosa Hein Vou Descontar Neigo Matou Na faca Aí Eu Quero Nem Saber Doido Maluco Doido Não Quero Nem Saber Caraca Parei De Matar Cara 70 Kilo Cara Dá Pra Fechar 100 3 Minuto Olha Tu Viu Vai Atirar Na Cabeça Do Carro Tira Sai No Pescoço Caso Do Mouse Truste Truste Aí Ó Vem 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 Na Faca Vem Yuri Vem Ah Não Vale Não Moleque Acertou Nas Minhas Costas Matar Esquitar Campe Zinho Aqui Quer Ver Tem Não Tá Não Olha Leste Que Não Se Esconda Leste Que Bora Pra Cima Pra Cima Vamos Fechar 80 Kilo Aí Vai Vai Dar Fazer 100 Kilo Hein Eita Que Susto Cara Ó 2 Minuto 80 Kilo Cara Dava Pra Fechar Dava Pra Fechar Legal Aí 100 Kilo 78 Toma Vixi Tá Bom Tiro Tá Lagueado O Chute Tá Lagueado Aí É Isso Aí O Cara Um Métro De 2 Métro De Distância Dando Chute Ó Tá Vacilando Doido Dá Pra Fechar Hein Bora Lá Vai Que Dá Ai Caraca Eu Peguei Pulei Sem Querer No Cara E Matei Na Faca Toma 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 Na Boquinha Toma E Toma Cadê Vai Caraca Tô Vesgo Hein Olha Aí Ó Aí Ó Ai Meu Deus Boca Agora Agora Eu Pino E Tenho Mena Desculpa Que É O Mouse Ai Ai Cara Ai Que Delícia Hein Olha Aí Cara Me Desesperei Agora Mano Ela Começa A parar De Matar Eu Fico Assustado Ai Moleque Sai Do Respal Moleque Caraca Quatro Tiro Na Cabeça Cara Não Quatro Tiro Na Cabeça É Facada No Crânio O Cara Não Morreu A Respalda Bixi Que Foi Isso Aí Cara Matei Um E O Outro Sumiu Merda Hein Vai Meu Filho Ó Mata Não Cara Todo Torto Aqui O Mouse Pera Aí Vai Cara Vai Filhão Vai Filhão 10 Kill Filhão Sem Pra Fechar 100 Ah Galera Já Queria Agradecer O Novak Que Me Prestou A Conta É Nós Novak Zão Tamo Junto É O Melhor Do Clã Vamos Fechar 100 Kill 100 Kill 20 Segundo Não Vai Dar Tempo Sem Kill Não Vai Dar Tempo Não Já Vai Deixando Like Que Não Vai Dar Tempo Não Só Dá T T T T T T